Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais uma live Vamos continuar aquele velho joguinho que a gente tava jogando né Joguinho que a gente tava jogando Hoje eu tô na presente ilustre aqui dela O amor da minha vida Salve Tom Valeu aí pela raid Com ela aqui ó, dando a mão Vamos continuar né, aquele joguinho lá Eita, tô errado aqui Isso aí Botei errado É, carrega jogo Aqui ó, tava nessa Salve salve mano Salve é Entendi não Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos aí Como é que vocês estão nessa quinta-feira maravilhosa É nóis Tá muito Acho que essa câmera aqui tá muito Tá clara demais, vocês acham ou tá escura? Tá bom assim mesmo né Vou entrar aqui, eu parei e eu tinha entrado no espelho E um corredor bem grande Claro né, nem comecei já tô suando Só atraso Vamos lá Galerinha hoje tá Tá foda viu Mutei certo ali o negócio Os enigmas É, tá certo Carregando o jogo É Mudou Mudou a cena aqui Já não é mais a que eu tava Olha Parei aqui Eu não sei o que vai acontecer aqui né Tem Mas acho que não vai dar Realmente Aqui tem o que Eita porra Quebra Já começou assim Eita porra Morri Ah velha E aí Obimor É nóis Boa noite meu velho Eu não entendi nada aqui ó Agora a tua desgraça é inevitável Carregue o último Gravação É né Boa Eu não entendi nem foi nada aqui ó Aconteceu A mulher vinha do nada Já sei o que tem que fazer né Tem que quebrar ali Só que o boneco O boneco é bem lento Tá ligado E aí nasce Bicho de chifre É nóis A mulher aqui Chegou do nada aqui meu irmão Hã Começou Começou Meu irmão Vou pegar esse remédio aqui Tá ligado Peguei Cheguei Puxei de coisa Vamos embora E essa arrombada Nem corre Vai quebra Vai meu filho Aê Tosse Que de raparil Eita porra É a faca Pois é Eu acho que essa faca Que ela tava Fiqueando É aquela que eu Tava faltando no cara Olha lá Só pode ser E até Água com essa Eita porra Lasqueira E vai rolar mais um Antes Tem como eu guardar Essa Eita guardou Guardou o jogo Sozinho Meu irmão Tem uns corpos Aqui Eita porra Uma corda Opa Minha senhora Hã Tenho Caramba Uma folha Desenho Retrata Uma caveira Humana Desenho Não aparece Retrato Cheio de desenho Aqui Desenho Parece retratar Uma sombra Desenho Parece retratar Uma borboleta Nem olhei Nem desenho Nem Um olho Aqui Deve ser Algum Enigma Rapaz Olha É Pra ler A mergulhar No sonho Eterno Uma lua De duas faces Com visão Turva Deitar-se Inocentemente Deite-se Inocentemente Junto A sua sombra Ocupada Beleza Guardei A vela Eita Acendi a vela Opa A vela com força Aqui Mas eu tô cheio De coisa Cadê Só Entender tudo Aqui Beleza Aqui Tá tranquilo Cadeirinha Aqui Tranquilo Um isqueiro Um isqueiro Tendo de força Beleza Agora eu solto A lâmpada Aí ó Agora eu pego O isqueiro Ah não Eu tô até isqueiro Tá tranquilo Proxa é tu Nasce Tu é frouxo demais Eita Olha Começou Nho Encontraste Uma manivela Mecânica Jura Que é pra usar Aqui Mas tem de achar Mais manivela Ah não Dá pra pegar ela De volta Dá pra usar Ela um bocado De vez Tudo bem Clarinho Tá ligado Ah é lá É lá Na bicha Lá Eu percebi uma coisa Eu sou melhor Sabe desse jogo aqui Eu tava assistindo Minha live Passada Eita Mano As coisas passam do meu lado E eu não vejo E aí Acho que tem algum padrão Aqui Aparece Aparece Usadores Para realizar Ixi Amor Tem muito isqueiro Aqui Vou soltar Esse isqueiro Volta aqui Pra abrir Beleza Eu acho Que ali Aqui Eu já sei Eu acho Que é mais ou menos Do que eu tento fazer Eu acho Que eu tenho De abrir Somente Aqui tem Que tem As As Os desenhos Peraí Deixa eu ver Deixa eu descer lá Muito claro Agora Aqui ó Essa tem desenho Desenho não concreto Essa aqui É Eu só abri Que tem desenho Né Foi Foi É É É É Tem Tá ali ó Uma sombra Agora Agora De Tem Agora Irmão Beleza Beleza Aqui Eu vou deixar Pra vir Depois Que eu vou Lá Dos quadros Né Amor Eu acho Eu acho Que tem Que eu Voltar Por ali Não E não Lascado Quebrar Quebrar Aqui Essa parede Deixa eu Soltar Aqui Esse Como é Que solta Esse martelo Vai Aqui Beleza Beleza Peraí Na cadeira Não é Né O Desenho Não parece Retratar Nada Concreto Agora Eu acho Eu tenho De Fechar O Negocinho Aonde Não Tem Desenho Aquilo Ali Não Tem Desenho Da Ponta Lembrando Aí Esse Tem Um Olho Uma Lua Esses Dois Aqui Da Ponta O Olho Nada Né Esses Dois Ali Da Ponta Não Esses Dois Da Ponta Pra Me Deixar Aberto Entendeu Esse Aqui É O Que Nada Concreto Beleza Agora É Isso Aqui Do É Vamos Desse Aqui Agora Não Tem A Borboleta Esses Três Aqui Pra Deixar Aberto Retrato A Sombra Então Esses Três Né Esses Quatro Nada Concreto E Esses Aqui Vamos Lá Sou Especialista Aqui Viu Nasco Vamos Lá Esses Aqui Fecha Né Né Onde é Que Fecha Agora É Aqui Beleza É É É Deixa Deixa Vamos ver Lá Vamos ver Se eu fechei O certo Fechei Lá Foi Esse Fechei Errado Então Beleza Aberto Aberto Uma Sombra Esse Ah Eu fechei O errado Já Tá Certo É O de lá Que é Pra fechar Esse Aqui É O do Meio Esse Aqui É Pra fechar Espero que Seja Isso Deixar Aberto Deixar Aberto Deixar Aberto Também Fechar Esse Agora Vou lá Não lembro Muito Não É Porque Eu esqueço Muito Rápido Aqui Não tem Nenhuma Porta Fechei Esse Nada concreto Fechei Certo Fechei Aberto Fechei Errado Pode Deixar Abrir Esse Tá Certo Agora Desce Ali Ali Sobe Aqui E sobe Aqui É Esse Aqui Que é Espreta Escada Esse Aqui Beleza No caso Depois Da escada Esse Aqui Eu fecho Nada Concreto E Uma sombra E abro Esse Aí Dá Certo Depois Da escada Eu fecho Esse Né Não é É É Pra Fechar O Que Tem Não Que Que Não Que Eu Disse Ó Eu Voltei De Abrir Essa Aquilo Ali Fechou 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 Da cadeira Não pode Usar Aqui Ah Vou ter Descer Lá De novo É Rui Que Esse Cara Não Corre É Foda Ó Esse Daqui Eu Acertei Deixei Aberto Fechei Não foi Ó Nada Concreto Deixei Aperto Não Aqui É Uma 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 Sombra Aqui Uma Bobuleta Abrir Beleza Uma Lua Um Olho Tá Certo Nada Concreto Nada Concreto Esse aqui Eu tento Fechar Sobe Sobe Segundo Só falta Esse Tá Achando Que Essa luz Tá Muito Alta Peraí Deixa Abaixar Mais Um 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 Tô Tô Achando Tem alguma coisa estranha aqui acontecendo isso Tão Um Um Descê agora Vou descer E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não que eu entendi era isso não sei não eu acho se fosse para interagir ele interagir aqui ó será? aqui né ó só está aqui certo o olho não não e nem voltar não estou entendendo mais nada não estou entendendo mais nada vou ter alguma coisa não dá não não dá não agora não estou entendendo não espera aí que eu acho que eu vi para o lado errado agora não estou entendendo não espera aí que eu acho que eu vi para o lado errado eu preciso quebrar esse negócio aqui aqui nessa tampa aqui ó é aquele simbolo lá aqui ó ah rapaz não estou entendendo não é só aqui ó as outras não tem não tem tampa não eita minha barreta eita minha barreta recebi né da porta aqui ó aqui tem o simbolo eita minha barreira E agora, amor? Que mão. É, aqui eu não estou entendendo muito, não. Ficou a tauba. Pera aí, vamos lá embaixo de novo. Se eu tivesse como voltar, eu tinha voltado. Voltar esse machado aqui, pera aí. Machado não, esse é a marreta. Não, não, não. Será que eu tendo a apagar o José Zen e deixar esse aqui não é contra? Só, então eu vou fazer isso. Vamos lá. Perdi o martelo. Não, sumiu. Aguardar na arregadação. Então, eu tenho de ir lá depois pegar. Caraca mesmo, tá foda, viu? No caso, eu tenho de fechar esse. E abrir esse, né? Deixar esse, né? Fechar tudo isso agora. Já para esses dois. Não é isso? N gota? Tá. Notçou? Não. Está. Não. 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 o pai ae ah ah ai de dia de agotá e li a lei A lua de duas faces Primeiro é o sonho Ah, entendi A lua, o olho e a sombra Vamos lá A lua de duas faces Com visão turma Então é a lua O olho E a sombra É, é verdade Vamos ver lá, qual é a lua Né Caraca, o Tava na nossa casa Desde então a gente não viu Vamos lá A lua é qual? Essa aqui é a Nada concreto Ah, aqui é tudo nada concreto A visão é esse A visão é a lua A borboleta não Não Sombra No sonho o que, amor? Beleza Desenha Ah, mas tem que ser o incerto A lua O olho E a sombra, né? Vamos lá A demora a bexiga Pra fazer um inimigo desse, amor É lá, né? No caso No caso Esse aqui É Desligar Esse Ah, esse aqui É a lua O olho, quer dizer Ó Esses dois E a sombra é qual? No caso Eu tenho que desligar esse aqui, né? Desligando Acho que é esse aqui Eita Alguma coisa Pois vamos Vamos lá Ah, eu tive um susto, porra Tive um susto da porra, né? Aí Com certeza Eu tenho que cair aqui Fiquei com a manivela A porta Será que é? Ah, um relógio Três Nada Nada Vivo aí Esquanto que tá dando esses negócios Eita Eita porra Um espelho Mas não posso quebrar Aqui, eu acho Já não posso subir aqui Eita A mulher tá lua Jesus É pra mim ir lá? Eu vou lá Ai, a mulher tá escutando Ai, a mulher tá escutando Tratação aqui Peraí Space Misericórdia Puta que merda Que susto Agora eu tô lascado Tudo apagado na casa Cadê meu Meu isqueira, hein? Ligaram a TV Ainda bem Tá por aqui Tá por aqui o martelo Pô Tente pegar logo o martelo Pra mim no espelho O espelho tá aqui, ó Não, não tá aqui, não É Olha, amor Então aqui não é Deixa eu ligar daí Espelho Martelo Outro espelho aqui, ó Deixa eu ligar É aqui, ó Tá aqui, tá aqui Eu vou logo O que tá aberto? Mesmo 335 Onde é? Aqui, ó Beleza Salve Salve, Jajo Já joguei É nóis O que eu posso fazer Ah, pô Deu uma travada agora Eita, aqui não dá pra ir não Vamos aqui, né? É, eu vou logo Aqui tá aberto Que tem o Do bagulho lá Pronto, tô aparecendo O que vai dar na garagem? Então eu vou por aqui mesmo Eita, tá tudo fechado Puta aqui Eu não sei nem pra onde eu vou agora Peguei a luz Subi, né? Eu achei Eu tenho de fazer Esses bichos mesmo Buraco aqui, caralho E aí, vamos descer Ele só pode ser um cara doido mesmo Respiração Eita, porra, meu Deus Já caí no outro buraco Ele só veio cair no buraco Esse cara Eita, voltei, ó A senhora pediu pra trazer o seu filho Voltei pra aquele canto lá Simbora Ah, voltei pra O começo lá É aqui, nesse? Nesse? Eita, rapariga Fica apagando as luzes Não, foi isso que foi Que eu joguei já Caralho, tu veio de onde, satanás? Que susto Rapariga arrombado Eu nem salvei, homem Ah, salvo sozinho, foi Caralho, esse salve Que susto da miséria, meu Parigua Susto da bixiga, meu Caralho Caraca É, galera, se assustou ou já viu? Até eu tomei susto Sim E voltei pra cá, não foi? No banheiro Assim eu tenho que pegar O machado, né? Ali, ali A tomar no cu Vem pra cá Pra cima, reina Ah, misericórdia Começou a gritar Ai, amor É aqui que tem de ir Não, já vou entrando Lá na bicha Não quer saber não Agora Eita porra, fechou Fechou a porta Vou salvar aqui Porque senão Deixa eu voltar Tu salo daí Pra me matar Não foi? Puxa da bixiga Tu mesmo Aqui é do relógio Três e quanto? Trinta e cinco, é? Menos? Não vai menos, não Porra Aqui 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 Vou botar tudo A mesma hora Vê se vai Porra Aí é foda E agora? Ah, foi Quando não é pra ir Salve, Roger É nóis Não foi não Isso Nada Seu esquadro Não é aqui Não Não, odeio Agora aquela mulher Tá me perseguindo Aqui não é não Tem aqui Tem Tá me perseguindo Aqui, ó Tem outro Isso aqui é qual, amor? Do Amor 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 Caralho Tá foda Ah Que é isso Amor Aqui, ó Peguei Esse aqui não é nenhum, não Aqui Aqui eu já sei É esse aqui Vem Porque eu olhei no buraquinho lá Esse daqui é o terceiro No lugar desse Solta Solta o quadro Pega o quadro Solta o quadro Pega Cadê? Bota aí Aí Esse aqui é no meio E tá certo Agora falta o dali Que é o É da caramelada Não É não É o da caramelada Solta o quadro É um da Não vira não Os quadros Ficou em pé Não 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 tá não 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 Com Não Com É, não. É esse? Esse aqui é o cara arrombado também. É, vamos lá no corredor pra ver. O corredor aqui não tá. É cara... Cara arriscada, né? Vamos ver aqui. Só tem cem e dois aqui. Eu já tirei. Só pode ser mesmo. Então bora botar. Dinastro é uma região, isso. É isso. É isso. É isso aqui, né? Ó, deixa... Pega o quadro. Ah, eu tô com esse aqui na mão. E o quadro ficou em pé. É até agora. Estão em pé. Será que é esse aqui? Correi. Eu não... Tem lógica. Opa. Cadê o quadro que eu peguei? Não, não é possível. Eu vou voltar lá no quarto lá pra ver. Mas se a velha vir me matar... O que é esse aqui? É esse que eu tirei. Vamos lá subir de novo. Tem que ter cuidado com a veste, não ela me lasca. É não. É não. É lá em cima da escada. É aqui, subindo aqui, ó. Não, é aqui, ó. Meio lascada. Real. De novo. Já vi isso aí, viu? Meu nível tá muito alto. Bora. Eu tô com medo. É doido, é? Foda. É a cara... Tipo essa aqui, ó. É... É. Essa não. Quer acender. Aqui, achei. Essa? Eu tinha pegado nesse, né? É, essa aqui mesmo. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Eita, porra. Abri uma porta. Abri. Abri, galera. Não sei se eu fecho. Não sei se eu... Calma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aqui, ó. Eu peguei. Puta que me pariu. Achei um negócio do berço. Achei um negócio do berço. Do berço, o negócio. Lá. O que que era? Troca fogo. Tranquilo aqui. Era só pra isso mesmo. Vamos embora, né? Ai, Jesus do céu. Eu sei que ia acontecer alguma coisa aqui. Está tão fácil. Não é não? Já morri duas vezes. Idioma inexpreensível. Incompreensível. Está vindo aqui. Porta... Porta congelador. Não interessa. Deve estar... Alucinar. Todos os arquivos vivem... São de cabeça. Misericórdia. Que porra. Ei, tem algumas coisas... Misericórdia. Misericórdia. Estás a gozar comigo? Mas o que que é que passa? A geladeira. Uh, 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 uh. Big guy needs a sleep. By the way. You guys have been repeating the same walking around naked semi joke for months now. Vou simbora. Eu tenho algumas notícias reales para vocês, guys. Oh, sim? O que é isso, você tchot? Você está me acostumado. Não se lembra? Eu acho que se você tivesse tivesse notícias, já teria ouvido a minha vida. Você está certo. Você está dormindo 16 horas por dia. As minhas fotos sussurram-me. Coisas de boas. Sua source é minha assa. Você está falando sobre essa bruma. Você não pode confiar essa bruma, eu te digo. Oh, desculpa você de vindo, big guy. Deixe-nos ver o que é isso. Eu ouvi que eles vão ficar conversando aqui pra sempre isso. Isso é uma grande notícia. Eu ouvi que a velha velha matou seu marido com sangue frio. Não só isso, mas eu ouvi que ela se desculpa sete pedras no seu peito. E que ele está sentado morto em sua sala de estudos. Que loucura é isso? Oh, é isso. Change my skin, mom. Do nada. Do nada. Do nada. Change my skin, mom. 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 Ah, eu não tenho medo. E aí, Bruno, beleza? E aí, Davi? E aí, Davi? Ah, pede umas dicas aí, que não foi? Não tem como ver de novo, não? Eu vou salvar. Beleza. Ah, tudo tranquilo. As bichas começaram a... Uma faca aqui, não dá pra pegar, não. Vamos embora. Eu vou agora pra onde? Relógio. Aqui outro relógio, ó. Três pra... Será que é três... Quatro e sete? Sete? Pronto. Bora. E agora, amor? Vamos pra onde? Vamos pra ali. Subir, né? Fechou o espelho? Não. Aquele espelho ali, a gente fez? Já, ó. Tá aberto. Eita, porra. Eita. A porta já fechou, eu nem vi. Deve ir andando de lado. Ah, meu Deus do céu. E o cara nem corre, meu irmão. Agora ele tá correndo. Hã? Ou não? Tá ficando escuro. Agora ele tá correndo mais, né? Hã? O espelho ali. Toda vez que eu bato, um negócio chega... Um bebê chora, meu. Nada indica o que abrir. É a marreta, mano. Tá trancada, meu irmão. Volto. Tem outra onda, hein? Pra cá. Tem ideia achar as peças. Aqui, né? Outro. Espelho. Ah, não. Liga. Onde é que é o outro espelho? Mano, é pra cá não. Vixi, aqui eu tenho de voltar. Porque aqui não tem mais não. Tchau. 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 E ó. Vem daqui, não foi? Cara, eu tenho que soltar o isqueiro Vou soltar essa vela aqui também E aí eu pego o isqueiro E boto o isqueiro aqui Tá cair Não, vai subir É um labirinto, viu? Isso aqui É um labirinto Eita porra, moleque Eu acho que eu já sei onde vai dar isso aqui O relógio Não sei não Eu acho que na vela mais tá certa Só pode ser na garagem Pra pegar Bora voltar Na garagem Lembra aí É mesmo, vou guardar lá Toda vez que eu vou lá Aquela mulher aparece Na garagem Eu fiz na garagem É aqui, né? Que volta É melhor voltar pelo onde eu vou É, pra cá Não é mais não É por aqui Aqui dava na garagem, ó Tá fechado Então eu tenho que ir pra lá mesmo É o jeito de eu pular no buraco De novo Ah, tem um espelho aqui Ah, tem um espelho aqui É É Foda ver o O que que vai dar isso aqui? Ah, isqueiro Foi Ah, do outro lado Rapaz Já tô cheio de isqueiro Soltei Olha o isqueiro Um bocado de cruz Ah, meu Deus Isso é uma blasfêmia Não dá pra andar, não Por aqui, eu acho Pô, era só subir nas cruz Aí, parceiro Ah, é por aqui, ó Opa Misericórdia, meu Deus É cada um que esse cara Já se mete, viu Ah, cheguei do outro lado Ah, assim Isso aqui tá no fácil Ah, achei que eu tinha escutado alguma coisa Cheguei lá em cima Aqui Uma porta aqui Meu Deus Vou olhar tudo, né Beleza, aqui só tem aquela porta Aquela ali Eu vim daqui, não foi? Foi E até ele usar aqui O negócio Vai subir o Cristo Pelo nome de Jesus Caraca Caraca Deu certo Peguei de volta Peguei? Peguei não Então acho que é a última vez que eu vou usar A faca Simbora E agora? Pra me cair aqui? Não tem outra porta não Por aqui Ah não Eu acho que eu tenho que cair ali mesmo Caralho Que macabro Tá ouvindo aqui Passar aqui O negócio tá tenso, hein Galera Sei lá A faca É pra botar lá naquele cara Lá de cima Agora tem de achar Que vai No caso Você tem que cair no buraco agora, né amor O buraco é pra cá Buraco Do banheiro É pra cair no Cadê? Tem o banheiro agora Que eu não lembro Pra cá Porra Eu tô andando em círculos Aqui Xii, mano Ah tá Machado ficou preso Martelo E aí Felipe É nóis, mano Seja bem-vindo aí Boa noite A gente ficar caindo aí direto A mulher ainda tá aí Essa rapariga fica matando Ela fica aqui Fica matando Eu sei lá Que essa A parede aqui é um Bora Tem mais dois espelhos Se não me engano Ai que medo da porra Eita Caraca Voltei lá Caraca Tá Ali pra correr Eu morri assim é foda Fica salvando Lembrando que eu tenho que salvar Cadê a galera na live Cadê a galera na live Cadê a galera na live É? Ixi, eu tô vendo Ixi, tem de subir lá de novo Olha Eu salvei aqui Ah não Peguei a faca Corre, corre, corre Corre A mulher tá vindo Rapariga, mano Eu sabia que ela tava vindo Esse cara não corre Eu entrei mais no canto Que não Que não dava pra ir Ah, sacanagem Ela fica querendo Que eu encontro o filho dela E ela fica me matando É foda, viu Sacanagem Susto da porra Agora Aparei Agora Desperto shift Pra correr Aí eu Tô perto aí pra correr Ah, corre Não corre Eu aqui Tá me cabulando Tá me cabulando Vamos lá Vamos lá De novo Já tô com a faca É só meter a facada nela Ah, não é pra cá não Ah, abre Eu quero achar Banheiro Calma, me livrei Porque se eu não sou Não posso sair Eu posso sair daí Tem que descer Caraca Já fiz dois Dois inimigos Não foi? Foi O dos corpos E o do quadro Aqui tem Abre o inventário Agachar Vê da zoom Ah, não sabia disso não Agachar Bater Examinar Será que aquela mulher apareceu? Eu corro Eu corro Entendi a onda agora Mais E onde é o corpo? Eu não sei mais Eu vou entrar aí Eita Sangue Não dá pra guardar Vem aqui Isso aí Não dá pra guardar Tô tentando entrar Ah, vou entrar, galera Vou entrar lá O que é isso? O peço Vai, sai daí Beleza Sumiu Era um beço ali, amor O bebê A mulher chorando Aqui é o que? Dos quadros, né? Já fui É lá em cima, né? É ali, será? É ali, será? É, abaixo aqui A música tá muito fora Tem nada aqui, né? Só isso Tô examinando Será que aí tem um padrão, hein? Bora É aqui não Que eu quero vir Beleza Tá escuro Tá escuro Agora se torceu tudo Falta mais Quatro Começou a chorar o menino Aqui Vou guardar aqui, né? Falta duas Aqui é o que, amor? Bora Sim, na garagem Eu tenho de ir Pra pegar ferramentas específicas, né? Aqui é o quarto da menina Já fui? É ali o do homem Aqui, aqui É Só a facada agora Deve ser esse buraco Deve ser esse buraco aqui Cadê minha mão? É amoladinha a faca Eu vou começar a falar Do cofre Será? Eu amo você Tchuchu 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 Hã? Abriu Abriu Tá pra interagir Não Fecha Deixa aberto Aí Gravada Ai Meu amigo O que é que tu quer, caralho? Oi Não 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 Ah não Saiu Saiu Que pariu Será? Deve ter pegado a chave dele Procurar aqui a chave Chegou a As páginas Bora Tem uma fita Amor Tu viu? Ela tava ali A mulher Rapariga Caraca Ela tava ali Me brechando Eu não vou não Era ela Beleza Mais um Falta Falta quantos? Dois Três Vamos lá escutar A fita George Temos que Temos que a Dolores Esteja a piorar Do dia pra outro dia Os seus temperamentos São extremamente Dipolares Fica facilmente Frustrada Com pequenos Não sei o que lá Quase sempre Consegue Dizendo que Fala mais devagar Caralho E um pedido de perdão Porra Tirei a fita Vou botar de novo Calma aí gente Foi mal Temos Ai beleza Já li isso aí Os seus temperamentos Estão Dipolares Fica facilmente Pequenas coisas Gostadas E sempre se arrancou Comprar E um pedido de perdão E um pedido de perdão E um pedido de perdão É um pedido de perdão Mas o meu amor Para ela É forte E um pedido de perdão Caraca Eu falei que eu preciso Para tentar Superar a doença Dela Ou não Vou chegar atrasado Deixar 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 Beleza Zerou as fitas Não Falta uma Beleza Gancho no salto Vamos para o salto Ela estava assim Olhando a brechinha Aqui Assim É louco Não tem nada Aqui Vai lá para outra Sa Outro quarto Para cada Vamos voltar O solta Ela não solta Que ele falou Aqui Ah meu Aqui é Aqui é Cancério Viu Oxente Não Ah meu Deus do céu De novo Meu irmão O sino Bateu Ah 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 Beleza, não é aqui não Ah, aqui tá aberto Ah, é mais uma página Beleza, bora É, não é o gancho Vem, bó Eita É, aqui não tem gancho não Aqui Não tá não Não tem nada aqui Eu vou descer Eita Eita Pariu Sai 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 Me arrepia Toda Agora O que mais segura é esse corpo aqui Galera Pra que eu tenho que passar a rádio mesmo Vou na garagem agora Preciso ir na garagem Beleza Jesus do céu Eu tento sair andando, sabe Ferramenta específica, né Abre a janela Ah, tá Já Já, já parei de rodar Já fiz um bocado de coisa Menina, a véia Tá me perseguindo Já morri três vezes Pô, pra véia É, aqui não é não Será que é ali? É mesmo Não Já olhei É, vamos subir Ah, rapariga Toma no cu, amigo Misqueiro Ai Não, mas tem uma Morri Mas não morro direto aqui não Vou entrar aqui Olha Bora Caraca Achei o menino Sai, eu vou morrer Caraca Caraca Se liga isso aqui, galera Ei, osse Opa, meu filho Tá só uma retalda na testa Pum Caralho, meu irmão Beleza Peguei uma esfera Salvar aqui Perguntou se eu queria pegar o menino cola Bora Já salvei Que hora é É, galera Eu vou passar a rádio aqui Vou passar a rádio aqui Pra o meu amigo Cap Como é o nome? Eita Sala de elétrica Eles parou Beleza Vou salvar aqui, galera Espero que todos tenham gostado aí Da lá Da raid Da raid não Da live Vou passar aqui pro Carapia Gamers Valeu Para isso Da aqui É nóis Que hora é Que hora é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho